E aí galera, oi pessoal, oi, como vai você? E aí galera, então mais um vídeo da PCS que a gente tá fazendo hoje, piadinhas à parte, né, essa história de mudar o Oi Gente, criou algumas ideias e eu resolvi brincar com isso, mas hoje a gente não vai ser totalmente abandonado não, tá? Hoje a gente vai continuar com as perguntas frequentes. E qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é magia. As pessoas fizeram um monte de perguntinhas sobre magia e eu vou tentar responder as perguntas que a gente anotou aqui alguns meses atrás, tá? Diferenças entre elemental, elementar, forma, pensamento e egrégora. Elemental e elementar prevêem só a mesma coisa, tá gente? Agora, o que é um elemental ou um elementar? É um ser do plano das fadas. Peguem o vídeo de fadas que vocês vão entender melhor sobre isso. Quem são os elementais? São os seres que estão restritos a um elemento, terra, ar, fogo ou água. Os da terra são os gnomos, os do índio, os do ar são os sínfos, os do fogo são as salamandras e os da água são as ondinas. Esses são os elementais, mais sobre eles vejam no vídeo de fadas. Forma pensamento. Vou ler o que está na Wikipédia para começar a explicar o que são formas de pensamento. Segundo a teosofia, formas de pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Quando eu começo a pensar muito numa coisa, na mesma coisa, aquela coisa vai criando uma fórmula. Ela fica com uma energia que vai criando uma fórmula própria daquele pensamento que você teve. Isso cria uma forma pensamento. Músicas na cabeça, personagens de novela, aquela coisa que todo mundo fala o tempo inteiro, sabe? Quanto mais você alimenta, mais você fortalece uma forma pensamento, que é o princípio de criar um guardião elemental, por exemplo, né? É bem similar, apesar de sim, ter diferença entre o guardião elemental e uma forma pensamento. O guardião elemental vai criando uma identidade própria, a forma pensamento não necessariamente. A forma pensamento, assim como os guardiões elementares, você consegue destruir. Existem mecanismos para isso. Quando você se fixa muito num pensamento específico, ele vai criando uma forma energética. E aquela forma passa a existir. Esse é o princípio dos nossos escudos mágicos, inclusive. São formas pensamento que se fortaleceram, porque nós alimentamos elas propositalmente. E a partir daí tem uma força própria, que é aquilo que a gente definiu para elas. Então, lembrem-se disso também quando vocês estiverem muito fixados em coisas que vocês querem. Em, tipo, raiva de alguém por alguma coisa. Formas pensamento, tipo, quando você se fixa muito numa pessoa, você, sei lá, quer socar a pessoa, sei lá. Você acaba enviando uma forma pensamento sua para elas, sabe? Elas ficam lá com uma bolinha grudada nela que tem a ver com você. Certas formas pensamento podem atrapalhar a vida de alguém. Podem atrapalhar energeticamente. Depende da intenção dessas formas pensamento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E por isso que bruxos costumam fazer a limpeza da aura de vez em quando. Por quê? As formas pensamentos vão grudando na sua aura e elas vão ficando lá. Aí, tipo, uma hora uma sai. Elas não ficam para sempre. Até porque quando você para de alimentar, acaba que a coisa vai perdendo força. Que é o caso de muita música. Se vocês prestarem atenção, às vezes você fica um mês com uma música na cabeça. Depois você para de pensar nela, uma hora ela vai embora e você nem lembra que ela existe. Mas essas coisinhas vão grudando em você. Formas positivas, formas negativas. Formas neutras, que é o caso de música. Porque formas negativas é do tipo, você querer bater em alguém. Você não está se sentindo bem com alguma coisa. Que você fica pensando naquilo o tempo inteiro. E formas positivas, prosperidade. Tipo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. É uma coisa que você quer que vai ser bom para você. Mas você fica muito fixado. Você fixa muito naquele pensamento. E eles viram um looping, né? E aí essas coisas vão se grudando na sua aura. Essas são formas pensamento. Elas não precisam ficar na sua aura. Elas podem passear para ir. Você pode dar forma ou telas em função e tudo mais. Tem várias coisas. E a Grégora. Eu vou ler também a definição de Grégora da Wikipédia, tá? A Grégora é como se denomina a entidade criada a partir do coletivo pertencente a uma assembleia. Ou seja, é um campo de força criado no plano astral a partir da energia emitida por um grupo de pessoas, através de seus padrões mentais e emocionais. É como se fosse uma forma pensamento que todo mundo do mundo inteiro alimenta. São o caso dos nossos deuses, o caso das egrégoras de religiões, o cristianismo, a egrégora cristã, a egrégora wiccaniana. São coisas que todo mundo pensa junto e que é uma grande forma pensamento que fica com força própria, identidade própria. Funciona independente. A uma egrégora já criou tanta força que agora ela é independente. Qual a diferença entre nome da arte e nome mágico? O nome da arte, geralmente, é o nome que você usa pra se apresentar à sociedade. Esse nome que a gente põe na internet, que a gente se chama, né? Pede pra as pessoas chamarem, esse é o nome da arte. Ele é um nome mágico, tá? Mas existem outros tipos de nomes mágicos, como o nome secreto, como um nome que a deusa te deu, também acaba sendo secreto. O seu nome de iniciação. São nomes mágicos, tá? Um nome mágico, dentro de uma tradição, ele é o nome que o seu iniciador ou sua iniciadora te dá na sua iniciação. Até lá você tem o nome da arte. Esse meu, Alien, é o nome da arte. Mas isso também é um nome mágico, porque todo nome vai adquirindo poder. Mais sobrenomes no vídeo sobre nomes mágicos, que vai estar o link por aqui. Como nos conectar mais com os elementos? Eu tenho um vídeo, acho que é no Wicca, Como Começar, que fala um pouquinho de como se conectar com os elementos. Fisicamente, de sentir a terra, de ir e andar descalço. Sentir a diferença de andar num chão de asfalto pra um chão de terra, na grama. Abraçar uma árvore. Isso é terra. O que mais que é terra? Terra é prosperidade. Terra é sustentação. Meditar com o elemento terra. Associar os elementos a coisas do dia a dia. Vai fazendo isso. Leia, estude. Entre em conexão dessa forma. Você pode tentar, como o vídeo de exercícios de magia sugere, respirar, inspirar o elemento pra dentro de você e ver como você se sente. Estudar pensando no elemento ar e trazendo a energia do elemento ar pra te auxiliar nos estudos. Tomar banho e ver como que você sente a água fluindo, sabe? É muito simples, assim. Não tem muito segredo, não. É dia a dia, escrever, ler bastante e ver como você vai associando esses elementos na sua vida. Magia tem alguma regra? Sim, magia tem algumas regras. A gente falou delas, o Agatha falou delas em vários vídeos, uma série de vídeos chamados Leis da Magia, que você clica aqui e você vai achar eles no link do nosso canal. Além das que ele falou, então eu vou resumir algumas coisinhas de magia que é legal. A primeira. A magia segue o caminho de menor resistência. Quem estudou física lá no terceiro ano, lembra dos resistores e tudo mais, eu sempre associo a mesma coisa. A magia segue o caminho de menor resistência. Então, você tem que explicar exatamente o que você quer, porque senão ela vai pelo caminho mais tranquilo, mais fácil dela seguir. Cuidado com o que pede, pois certamente ele será concedido. Saiba muito bem o que você quer. Saiba muito bem como pedir. Porque senão pode rolar uma cagada mágica básica, já falamos disso também pelo canal, né? Como descubro se fizeram magia pra mim? Bom, primeira coisa que, assim, as pessoas não fazem do nada, né? Você tem que desconfiar se tiver acontecendo alguma coisa que seja muito estranha, muito diferente na sua vida. Se você conhece alguém que possa trabalhar com magia, né? Isso é uma coisa pra se suspeitar. Se você estiver achando que isso tá acontecendo, consulte um oráculo. Tarô, runas ou qualquer outra de sua escolha. Consulte um oráculo e pergunte. Muito cuidado, gente, porque às vezes a gente acha que tá, alguém tá fazendo alguma coisa, mas é você mesmo que tá atraindo o de tanto você pensar em alguma coisa. Então, assim, é o que a gente chama de alta maldição. Às vezes pelo fato de você achar que tem alguém fazendo algo pra você, você acaba atrapalhando um monte de coisa você mesmo. E aí o tarô vai entender, o tarô pode entender, não necessariamente, ele pode entender que, sim, você está sofrendo algum tipo de ataque mágico. Mas é seu, é você, entendeu? Então, você tem que saber perguntar isso. Se você não souber ler tarô, você pode pedir pra alguém ler pra você. Ou outro oráculo. E tem que ter muito cuidado com a forma de interpretar isso aí, porque a gente às vezes interpreta muito... Tipo, quando a gente não... Sei lá, às vezes a gente acha que toda a razão da nossa infelicidade é porque alguém tá fazendo algo pela gente. Será que você tá fazendo algo pra mudar isso? Pensem nisso também. Diferença entre magia, feitiço e ritual. Magia é o alto de mudar a sua realidade. Aquilo que tem ao seu redor. Magia é tudo, tá gente? Magia eu posso, tipo assim, pensar, visualizar alguma coisa acontecendo e isso já é magia. Os dragões, por exemplo, respiram magia, eles são a própria magia. Então, tipo assim, magia é o que é? Um feitiço, você faz magia em um feitiço. Um feitiço, geralmente você vai utilizar alguma coisa pra canalizar essa magia. Tipo, uma vela, um incenso, queimar alguma coisa. Terceiro, terceiro é um ato mágico absurdo. Terceiro é magia. Você não precisa fazer um feitiço formal, né? Você tá fazendo as simpatias que o povo chama, né? Fazer, tipo, aquela da maçã, colocar umzinho na maçã e enterrar e jogar num, sei lá, onde. Isso é feitiço. E ritual é quando você faz um feitiço dentro de um contexto maior. Um ritual pode ser... não necessariamente um feitiço. Um feitiço pode ser feito dentro de um ritual, mas um ritual não precisa ter feitiço. Eu faço um ritual para celebrar alguma coisa, como sabados, esbados, ou qualquer, sei lá, entrar em contato com alguma divindade. Eu posso entrar em ritual, traçar círculo mágico. No caso do ikaniano, né? O ritual geralmente é feito dentro de um círculo mágico. Eu vou fazer todo o processo de traçar círculo mágico, toda a liturgia bonitinha lá dentro. Eu vou saudar os deuses e tudo mais. Aí eu vou fazer um trabalho mágico ou um trabalho devocional, ou os dois. Eu vou elevar o cone de poder dentro do ritual e tudo mais. Isso é um ritual. Então, olha... Sei lá, eu diria que a vida é mágica, tá, gente? As sincronicidades, pra mim, já são magia. Sabe? Essas coisinhas, esses sinais que os deuses colocam pra gente. Essas coisas que acontecem coincidentemente. Pra mim, isso é magia também, sabe? O fato de você visualizar um objetivo e a partir daí você ir atrás dele. Isso já é magia. Você pode fazer magia no ato de falar com alguém, sabe? É qualquer coisa simples que tenha uma intenção. O feitiço, ele é magia. Mas o feitiço, ele tem alguma coisa, alguma coisa mais... Não necessariamente física, mas algo que você faça pra canalizar aquela magia, né? Que eu falei no caso de velas, incensos, ou outros objetos, ou qualquer coisa. E um ritual, ele pode ter um feitiço ou não. Mas ele geralmente tem uma certa liturgia envolvida. E você usa rituais tanto pra fazer magia, quanto para somente celebrar. Ficou claro? Como eu sei se estou em alfa? Veja o vídeo sobre alfa que eu explico isso muito bem. Você, geralmente, não... Você pode achar que não tá em alfa porque... Você tá muito consciente das coisas que estão acontecendo, mas às vezes você tá. Porque, sim, você está consciente quando você tá em alfa. Se você não tem certeza se o que você tá vendo, ouvindo, ou sentindo na hora da sua meditação é real, você pede sinais. E aí eu digo de novo. Vejam os dois vídeos sobre alfa que estão aqui linkados bonitinho. Eu acho que é isso. Essas são as perguntas que eu tinha anotado. É lógico que magia tem muito o que falar. Tem muitas dúvidas. O pessoal pergunta muito. Pra isso, a gente tem o fórum. O pessoal anda perguntando muito. Tá muito legal o fórum. Tem cada vez mais conteúdo legal pra vocês verem lá. Tem algumas coisas sobre as leis. O texto que o Agatha se escreveu sobre as leis da magia que tá no YouTube. Tá lá no YouTube, no fórum. Então, o link tá aqui embaixo. Vejam lá. Vou colocar alguns links interessantes aqui na descrição também. Deem uma olhada nisso. Se ficou alguma dúvida sobre os assuntos, veja se não tem algum vídeo que fala. Porque a gente falou já de um monte dessas perguntinhas em vídeo. Tá? E, se você gostou, dá um joinha. E tchau! E, se você gostou, dá um joinha.